Estudantes podem consultar a redação corrigida do Enem. Veja também, começam amanhã as inscrições para concorrer à Bolsa Atleta para os esportes dos programas Olímpico e Paralímpico. E ainda nesta edição. Continua a vacinação contra a gripe. A meta é imunizar quase 40 milhões de pessoas até o próximo dia 22. BR-040 está mais segura. O número de acidentes caiu 45% desde que começaram as obras nos quase mil quilômetros concedidos à iniciativa privada. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio no ano passado já pode acessar o espelho de correção da redação na página do Enem. Lá é possível saber qual foi o resultado em cada uma das cinco competências avaliadas e comparar o desempenho com os demais estudantes. O tema da prova foi publicidade infantil em questão no Brasil. Mais de seis milhões de textos foram corrigidos. Desses, 250 tiveram nota máxima. Para mais informações, acesse o site que aparece aí na sua tela. E estão abertas até o próximo dia 29 as inscrições para brasileiros interessados em estudar na Universidade Portuguesa do Algarve. Para a seleção, a instituição de ensino vai considerar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio ou Enem. São 260 vagas. Desde o ano passado, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, tem acordo firmado com universidades portuguesas. Mais informações no endereço que aparece aí na tela. Escolas de todo o país contam com um programa para ajudar na gestão. É o IEDUCAR, uma ferramenta de graça do Ministério do Planejamento em que é possível guardar e acessar informações sobre alunos e professores. O acompanhamento escolar dos mais de 420 mil alunos das escolas públicas do Distrito Federal ganhou uma ajuda da tecnologia. Aqui foi implantado um sistema informatizado chamado IEDUCAR, que centraliza as informações de todos os alunos das mais de 650 escolas. Com todas as informações reunidas num único banco de dados, ficou mais fácil planejar as ações para toda a rede pública de ensino e acompanhar o que está acontecendo em cada uma das escolas. Por estar toda a rede num banco único, a central consegue fazer uma verificação em cada escola, quantidade de turmas abertas, quantidade de alunos, quantidade inclusive de professor, né? Porque a gente vincula hoje o professor na turma e a gente sabe quantos professores são necessários para ficar naquela escola, entendeu? Então a gente está tendo ganhos fantásticos. Nesta escola, por exemplo, estudam mais de 1.400 alunos. Pelo computador, a secretária registra dados como matrículas e transferências, dados pessoais de cada estudante e o histórico escolar, as notas e até as faltas dos alunos, além de informações de todas as turmas e até transporte e merenda escolar. Eu acho que melhorou muito, né? A nossa rotina de secretária escolar, só pelo fato de ser online, nós tivemos alguns cursos, né? Nós tivemos uns cursos para a gente poder se atualizar, né? E a gente está tendo um acesso. E o sistema que permitiu os avanços na gestão educacional é público, disponibilizado gratuitamente no portal do software público brasileiro do Ministério do Planejamento. O uso do iEducar, no caso do Distrito Federal, gerou uma economia de mais de 90 milhões de reais para os cofres públicos. Para o governo federal, isso vem contribuindo para dar mais eficiência nos gastos e melhorar a administração pública em todo o país. E o site oferece mais de 60 soluções de tecnologia da informação para órgãos da administração pública em várias áreas. Temos programas voltados às diversas políticas públicas finalísticas, como é o caso da educação, políticas de saneamento, temos softwares de georreferenciamento e também softwares para chamadas áreas meio da administração. Então, softwares de patrimônio, softwares de gestão de pessoas, enfim, atividades necessárias ao funcionamento da administração. O portal iEducar pode ser acessado no endereço que aparece na sua tela. 33 mil jovens brasileiros de quase mil escolas, nascidos em 1999, vão fazer durante todo este mês os exames do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA. Pela primeira vez, todas as provas serão feitas em computadores e terão como base a disciplina de ciências com questões também de matemática e leitura. O PISA avalia a qualidade de ensino. 70 países vão participar da edição deste ano. Aqui no Brasil, o programa é coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. Madeira petrificada, fósseis e pedras raras. Materiais que você pode encontrar em museus. E para popularizar a ciência e a tecnologia, foi criada a terceira edição do guia Centros e Museus de Ciência do Brasil, que também ganhou uma versão eletrônica. Exemplar de madeira petrificada há milhares de anos. Esqueletos, fósseis e um verdadeiro mundo de cores e formatos a cada olhar. Turmalina rosa, galena, agata-olho e ametista. Uma infinidade de nomes para tanta beleza. O Museu de Geosciências da Universidade de São Paulo também conserva o Itapuranga. É o terceiro maior meteorito do Brasil, com 628 quilos. Da matéria bruta até trabalhos requintados. Figas e camafeus são algumas das produções em exposição. Também tem espaço para petrechos usados antigamente em pesquisas, como o microscópio e essa escrivaninha com blocos de anotação. Estalactites e estalagmites também estão nesse, que é um dos mais importantes acervos do gênero no país. Ao todo, são 45 mil amostras entre rochas, fósseis e minerais. Visitar locais como esse fica mais fácil com o Guia de Centros e Museus de Ciência do Brasil. A terceira edição da publicação acaba de ser lançada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A ideia é divulgar para o público em geral informações sobre espaços científicos e culturais espalhados pelo país. A gente tem um público espontâneo que nos visita, temos os alunos de graduação para laboratório didático, já que a gente tem muitas amostras didáticas aqui. E a gente tem também agendamento de visita escola. Então, o Museu de Geossciências tem um papel muito importante no sentido da divulgação não só das geossciências, mas da profissão geólogo e das amostras que nós temos aqui. São quase 270 instituições presentes no novo guia, a maioria nas regiões sudeste, sul e nordeste. O número é 41% maior em relação à segunda edição de 2009, quando foram registrados 190 espaços. A terceira edição do guia também ganhou versão eletrônica, disponível na internet e que pode ser baixada em computadores, tablets e smartphones. Para participar do próximo guia, a instituição interessada deve entrar em contato por e-mail. A estimativa é que na última década, a visitação anual a centros e museus de ciência e tecnologia cresceu de 4% para cerca de 10% da população. Evitar a gravidez ou planejar o momento certo da vida para aumentar a família. Ter uma vida sexual saudável e sem o risco de contrair doenças. Os métodos contraceptivos são aliados nessas horas e não custam nada. São distribuídos de graça pelo Sistema Único de Saúde. Cada pessoa com a orientação de profissionais deve escolher o contraceptivo mais adequado para a sua saúde. O SUS oferece uma série de métodos e também reuniões para que a decisão possa ser tomada com segurança e depois de muita informação. As mulheres em idade fértil podem ter acesso aos métodos contraceptivos na Secretaria de Saúde e em toda a rede do SUS através de consultas ginecológicas com o médico e é sempre convidada a participar de uma reunião educativa de planejamento reprodutivo, onde se explicam os vários métodos anticoncepcionais, as vantagens e as desvantagens, além do método, do mecanismo de ação de cada um. Anticoncepcionais hormonais, orais ou injetáveis são disponibilizados para mulheres de acordo com as suas necessidades. É preciso receita médica. Outro método que também é oferecido pelo SUS é o DIU. Ele não tem hormônios, mas impede a passagem de espermatozoides e a fecundação. De todos esses contraceptivos, as camisinhas masculina e feminina são os únicos métodos que, além de evitar a gravidez, também protegem contra as doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS, o HPV e as hepatites virais. O ideal é combinar o uso desses preservativos com outro método contraceptivo. Os preservativos são distribuídos nas unidades básicas de saúde sem precisar de receita ou consulta. A servidora pública Severina sempre leva para casa vários preservativos, distribui para os sobrinhos e acha que a proteção é essencial para a saúde. Os que vão me pedindo, chega lá em casa, eu dou, porque eu acho importante. E aqui é gratuito, eles não vêm aqui pegar, certo? Mas eu dando, eles vão usar, né? Para a médica Virginia, o planejamento familiar, além de ser um direito, é uma garantia de viver a sexualidade com segurança e saúde. Elas podem viver a sua sexualidade sem risco de doenças, sexualmente transmissíveis, sem risco de AIDS, podem evitar gravidez e alto risco nas mulheres, podem evitar abortos, que é um problema de saúde pública no Brasil. Informações mais claras para quem tem plano de saúde. A partir do ano que vem, as operadoras vão ser obrigadas a informar ao consumidor as diferenças entre os planos contratados. Atualmente são comercializados quatro tipos, o coletivo empresarial, o coletivo por adesão, o individual ou o familiar. Como muitos brasileiros, o motorista de ônibus, Luciano Rodrigues, possui plano de saúde. Luciano assinou o contrato, mas não conhece os serviços a que tem direito. Deram um livro, umas 200 folhas, mas ninguém lê isso aí e nem entende o que está escrito, né? A economista Elida Gonçalves tem uma queixa parecida e gostaria que os serviços oferecidos pelas operadoras fossem explicados de forma mais clara. Com mais facilidade, né? Porque às vezes a gente precisa ficar catando as coisas num contrato ou depois que assina acaba descobrindo que não é exatamente aquilo que você precisa. Para facilitar a vida dos consumidores como Luciano e a Elida, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, vai obrigar as operadoras a informarem o tipo de plano contratado. Atualmente, são comercializados quatro modelos de adesão. O plano individual, familiar, coletivo empresarial e coletivo por adesão. Com as novas medidas, as operadoras têm a obrigação de informar de forma clara e com linguagem padronizada as principais características dos planos oferecidos, explicando as principais diferenças em relação à carência, rescisão e cobertura de cada um. Os planos de saúde que descumprirem a lei podem pagar uma multa que varia de 400 a 8 milhões de reais, dependendo da infração e do tamanho da empresa. Hoje, o usuário, que no nosso caso nós entendemos como sendo o consumidor desse serviço, ele passa a ter maior conhecimento na assinatura dos planos, dos contratos, para que possa, na eventualidade do descumprimento de alguma das cláusulas, exigir o seu direito e recorrer ao Instituto de Defesa do Consumidor para que faça valer a nossa representação junto aos planos de saúde. Os planos de saúde que descumprirem a lei vão pagar multa de 25 mil reais. A nova legislação entra em vigor em janeiro de 2016. Os consumidores podem obter mais informações pelo telefone ou pela internet. Até o próximo dia 22, a vacina contra a gripe está disponível nas unidades básicas de saúde de todo o país. A meta é vacinar 40 milhões de pessoas. No sábado, foi realizado o dia D no combate à gripe. Cerca de 240 mil profissionais foram escalados para trabalhar nos postos de saúde de todo o país no último sábado. Esta família aproveitou o dia D de vacinação contra a gripe para levar o Gustavo, de três anos, a um posto em Brasília. Menos de um minutinho e pronto. Mesmo que haja choro, é por uma boa causa. A gente sempre quer dar o melhor para os filhos. Então, a vacina é o melhor presente que a gente pode dar. A vacina protege contra três tipos de vírus em circulação, entre eles o H1N1. E como leva de sete a dez dias para começar a fazer efeito, segundo o Ministério da Saúde, é bom não deixar para a última hora. Porque a ideia é preparar o organismo para a chegada do inverno. A gente procura fazer a vacina antes do período do inverno, quando o frio aumenta, as pessoas ficam em casa mais aglomeradas. Então, que as pessoas procurem o centro de saúde para tomar a vacina o quanto antes. Não deixe para a última hora, já que você já pode se prevenir hoje. A campanha vai até o próximo dia 22. E vale lembrar quem deve tomar a vacina. E quem são essas pessoas? As crianças, entre seis meses e menores de cinco anos. As gestantes, as mulheres no pós-parto, que são as puérperas. Os portadores de doenças crônicas não transmissíveis. Os trabalhadores de saúde, que vão atuar no atendimento a possíveis casos. E também os idosos, que é o grupo que já vem sendo vacinado há mais tempo e que procura mais a vacina. E eles marcaram presença no dia D para garantir a prevenção. Eu acho que todo idoso deveria tomar, né? Porque se é para evitar um mal maior, vamos tomar. E a senhora, então, está preparada para o inverno? Estou, estou. Agora eu estou preparada, graças a Deus. Uma área de quase 4 mil hectares no município de Prado, no estado da Bahia, foi destinada pelo INCRA para assentar 227 famílias. As regras para o cadastramento, obras de infraestrutura e saneamento básico podem ser acessadas no site que aparece aí na tela. A presidenta Dilma Rousseff viajou hoje para Joinvilha, em Santa Catarina, para participar do velório do senador Luiz Henrique da Silveira. O político catarinense morreu no último domingo após sofrer um infarto. Em nota, a presidenta lamentou a morte de Luiz Henrique e afirmou que o Brasil e Santa Catarina perdem um dos seus grandes filhos, um homem que tinha princípios democráticos. Além do senador, Luiz Henrique da Silveira foi prefeito de Joinvilha, deputado federal e estadual, ministro da Ciência e Tecnologia e também governador de Santa Catarina. A partir de amanhã, estão abertas as inscrições para o Bolsa Atleta. Podem participar os esportistas que tenham ficado entre os três primeiros colocados em competições classificatórias e façam parte do programa dos Jogos Olímpicos ou Paralímpicos. O valor da Bolsa mensal é de R$ 3.100. A inscrição deve ser feita exclusivamente na página do Bolsa Atleta na internet. E na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que altera a concessão de benefícios como o abono salarial e o seguro-desemprego. O texto aprovado na Câmara segue para o Senado. Hoje à tarde, o vice-presidente Michel Temer esteve reunido com a base aliada do governo para discutir os detalhes de outra medida provisória que deve ser votada pela Câmara ainda esta semana. Aqui trata sobre a pensão por morte e o auxílio-doença. Em todos os momentos da discussão, deixamos muito claro que essas medidas têm o objetivo de equilibrar a Previdência para o futuro. Então, nós estamos fazendo o cálculo de médio e longo prazo. Da forma como está, da forma como saiu o relatório, ela conseguirá cumprir a função de dar equilíbrio para a Previdência para o futuro. Em 10 anos, nós vamos economizar cerca de R$ 100 bilhões. Então, é um valor de R$ 100 bilhões em 10 anos. Não, ele é cumulativo, ele vai se acumulando ao longo do tempo porque no começo, nos primeiros meses, nos primeiros anos, ele tem um impacto reduzido, depois ele se acumula, por isso que dá um valor grande ao longo dos 10 primeiros anos. A presidenta Dilma Rousseff participou hoje de manhã da reunião de coordenação política. O encontro teve a presença de ministros e líderes da base aliada no Senado Federal. O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, disse que a presidenta considerou positiva a aprovação na Câmara dos Deputados da medida provisória que modifica as regras de acesso aos benefícios trabalhistas. Outro tema discutido na reunião foi o plano de infraestrutura, que vai investir em logística e incentivar as concessões à iniciativa privada. De acordo com Edinho Silva, o plano é prioridade para o governo. O plano está sendo trabalhado, ele está sendo conduzido pela presidenta Dilma, junto com o ministro Aloysio Mercadante. A Casa Civil tem tido um papel fundamental nesse processo. E nós esperamos que em breve o plano seja fechado, do ponto de vista da sua viabilidade, do seu formato, e que em breve ele será lançado. Na minha avaliação, deve ser o maior plano de investimento da história recente, principalmente na área de logística. Portanto, a formatação de um plano dessa envergadura, com essa importância, não é uma tarefa simples. Mas o governo está empenhado e essa é a agenda prioritária da presidenta Dilma. As obras de duplicação na BR-040, que liga Brasília à Juiz de Fora em Minas Gerais, incluída no programa de concessões, devem ser concluídas no final deste mês. A duplicação e melhoria da sinalização, de acordo com a Agência Nacional de Transporte Terrestre, reduziu em quase 45% o número de acidentes na rodovia. Atualmente, quase 10 mil quilômetros de rodovias federais estão concedidas à iniciativa privada pelo prazo de 30 anos. Os contratos preveem a duplicação de mais de 8 mil e 400 quilômetros até 2019. Os investimentos para os próximos cinco anos somam 23 bilhões e meio de reais. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, responsável pela fiscalização, as obras estão dentro do cronograma previsto e trazem vantagens para o governo e também para os usuários das rodovias. A primeira vantagem para o governo federal é, primeiro a gente retira um gasto do governo federal, que é com a manutenção, a duplicação dessa estrada, para que ele possa gastar em itens prioritários, como saúde, educação. A iniciativa privada tem uma agilidade no contratar, no construir, que as empresas públicas geralmente sofrem mais com isso. E, por fim, você tem um benefício para o usuário, que é a redução dos acidentes com as obras feitas e as melhorias de segurança na rodovia. O trecho da BR-040, que liga Brasília à Juiz de Fora, em Minas Gerais, foi um dos concedidos à iniciativa privada nessa terceira etapa do programa de concessões de rodovias. O contrato completou um ano e o motorista já conta com melhorias no asfalto, que foi reconstruído, e com itens de segurança, como a nova sinalização. O resultado dessa modernização da rodovia foi uma queda de 45% no número de acidentes, nesses trechos concedidos da BR-040, segundo a concessionária. E, de acordo com a NTT, a queda no número de mortes em todas as rodovias concedidas, só no último feriado do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, foi ainda maior, de 46,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Pelo contrato com o governo federal, a concessionária também deve oferecer postos de apoio, como este da BR-040, equipado com guincho, ambulância e um centro de controle para atender o motorista 24 horas de graça. Todas as obras, todos os melhoramentos, todos os serviços que são previstos no contrato de concessão, são com o objetivo de redução de acidente e qualidade da trafegabilidade nessa rodovia para o usuário. A conclusão das obras de duplicação de 57 km da 040 está prevista para o fim deste mês. São os trechos que ficam em Lusiana e Cristalina, em Goiás, e em João Pinheiro, em Minas Gerais. Ainda segundo o contrato, a cobrança de pedágio só pode ser feita depois da conclusão de 10% das obras previstas de duplicação. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite, até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.